As linhas Galaxy da Samsung vieram com câmeras excelentes desde o S8 A gente já tinha o modo Pro para a área da fotografia E com a nova atualização da Samsung na One UI A gente tem agora o modo Pro para vídeo, velho O modo Pro de fotografia já era top, mas agora para vídeo, putz! Então não vou só te ensinar a mexer nesse modo Pro de vídeo Como também vou te passar algumas técnicas que vão te ajudar muito melhor Algumas técnicas do videomaker para você poder usufruir muito melhor desse recurso novo Na sua atualização, seja no seu Samsung Galaxy S8, S9, S10e, que é o meu caso, S10, beleza? Que eu acho que vão te ajudar bastante Então já deixa o like aí no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir Se você for novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e me seguir no Instagram também ArrobaRickMorais e bora lá para o vídeo Woody, vem cá, tem uma cobra na minha bota Você vai servir de ajuda aqui para a gente, beleza, Feta? Algumas coisas permanecem desde lá do modo Pro de fotografia, tá? Algumas técnicas são a mesma Por exemplo, o balanço de branco e o foco, tranquilo? O que eu quero passar aqui para vocês é realmente duas coisas principais que a gente usa no vídeo Que é a velocidade do obturador, o shutter, um frame rate certo para vídeos, beleza? E outra coisa também que eu quero prezar muito aqui é o balanço do branco É o que vai te ajudar demais Com relação ao ISO, vocês já sabem o que é, né? O ISO é uma sensibilidade à luz Quanto mais baixo a gente tem o ISO, mais é menos sensível ele fica à luz Então quanto mais alto a gente tem o ISO, mais sensível a luz ele fica E a nossa foto tende a ficar mais clara, beleza? Qual é o pró e o contra disso? O pró é que realmente a gente vai conseguir mais iluminação na nossa foto ou no nosso vídeo, beleza? O contra é que quanto mais alto, mais granulado fica a nossa foto Então a gente perde muito detalhes, a gente perde muita nitidez e muita informação nos nossos vídeos e fotos, beleza? Então a gente tende a utilizar o ISO sempre no menor possível que der, beleza? Porque realmente a gente vai ter uma qualidade e uma absorção de informações muito melhor, tranquilo? Aqui que a gente entra realmente na parte de vídeo, que é o frame rate, beleza? Ao contrário da fotografia, que a gente realmente usa a velocidade do obturador para tirar fotos em determinados ambientes, em determinados cenários Quanto mais rápido for o shutter, a gente tende a pegar fotos mais em movimento, cravadas no ar E quanto mais lento o shutter, a gente deixa ele mais aberto pegando qualquer tipo de longa exposição Aqui não Quando a gente fala sobre frame rate na área do vídeo, a gente vai utilizar e associar muito também com FPS Dependendo de como a gente vai gravar, aqui a gente tem, a gente pode selecionar tipo aqui ó Se a gente vai gravar em 4K a 60 FPS ou normal aqui em Full HD a 30 FPS Tipo se fosse a 60 FPS, a gente pode dobrar esse frame rate Ou seja, a 60 FPS vai ficar sempre em 1 barra 25, tá vendo? Ele já foi lá normal Só que se a gente deixar a 30 FPS, a gente vai colocar a 1 barra 60, que vai ser realmente o dobro Então se 1 barra 25 é em 60 frames, 1 barra 60 vai ser em 30 frames É basicamente o dobro, beleza? Quando você vai filmar a 30 FPS, você filma com o shutter em 1 barra 60 Quando você vai filmar em 60 FPS, você utiliza em 1 barra 20, é sempre o dobro Como não tem 1 barra 20, você utiliza ali 1 barra 25 Por que isso? Porque o shutter, o frame rate aqui no vídeo, ele tá associado com percepção de informação Se a gente colocasse e gravasse esse vídeo a 1 barra 1000 FPS, por exemplo aqui ó Vocês veriam a minha mão muito, muito gelatinosa, realmente muita informação na minha mão E não é isso que o olho humano consegue captar Quando a galera do cinema foi estudar e realmente eles viram que com mais o olho humano consegue associar a percepção de movimento Seria 24 frames por segundo, 24 frames por segundo, 24 FPS Há um frame rate de 50, por aí, 60, beleza? A gente consegue associar mais a percepção que o olho humano consegue captar na vida real E é isso que a gente traz na área do vídeo também, na área do cinema Vocês veem que basicamente todos os filmes que você assiste no cinema, eles são passados a 24 FPS, beleza? Câmeras profissionais, algumas já gravam em 24 FPS, etc Tranquilo? Então a dica é muito simples, gravando a 60 FPS, grava ali em 1 barra 25 o shutter Se você for gravar o seu vídeo no frame rate de 30 frames por segundo, você vai gravar em 1 barra 60, beleza? Vai se aproximar muito melhor da percepção do olho humano real com relação ao movimento, tranquilo? Esse padrão aqui eu não gosto, porque eu já falei pra vocês, né? Eu gosto de mexer nas cores na pós, na edição, no lado do primeiro, etc Aqui a gente tem o foco manual, tranquilo? Quando mais verde tiver em alguma coisa, mais esse verde vai estar focado, tranquilo? Então aqui a gente tem mais lá o fundo focado, quando a gente aumenta aqui, mais a gente tem algo perto da gente focado, tranquilo? O que eu quero falar com isso daqui é uma coisa muito legal Quando a gente vai gravar vídeos com o celular, normalmente acontecem dois problemas principais que incomodam muito A primeira é a exposição automática Então ele sempre vai regular ali, se você tá filmando alguma coisa e aponta pra janela O seu celular vai conseguir se adaptar realmente a isso, beleza? No modo Pro não, ele vai ficar estagnado É isso que a gente utiliza nas câmeras manuais também, beleza? Então se você deixar o frame rate e o ISO estagnado em alguma coisa, ele vai manter E isso é excelente pra não obter, né? Pra gente não obter essa oscilação de exposição, porque fica muito feio E a segunda coisa que realmente acontece muito quando a gente vai gravar com o vídeo É a oscilação também com relação ao foco Então quando a gente coloca alguma coisa assim, ele tende a focar automaticamente E não é isso que a gente quer, porque a gente quer uma coisa estagnada A gente quer um padrão definitivo ali do que vai estar em foco Sem nenhuma alteração da câmera fazendo E isso é excelente aqui no modo Pro de vídeo Então se a gente pega e deixa o foco preso em alguma coisa E a gente começa a gravar, não importa o que acontecer Aquilo lá vai ficar focado sempre Sem nenhum tipo de interferência de qualquer coisa que venha na frente, beleza? Isso é muito legal, tá vendo? Se eu colocar aqui pra janela agora, ele não vai se adaptar Então quando a gente fala sobre vídeos profissionais Essas duas coisas tem que realmente estar atreladas com ele, beleza? Não pode ter oscilação tanto na exposição quanto no foco, tranquilo? Outra coisa muito legal aqui com relação ao foco manual É porque a gente pode aplicar isso pra realmente dar uma suavidade muito legal se a gente estiver filmando Então se a gente tá bem aqui, ó E a gente consegue ter um controle aqui do foco manual A gente consegue fazer transições limpas, velho Olha só que legal, tá vendo? Então vai que a gente tá aqui, ó, desfocado E a gente vai, ó, mexe aqui Olha que legal, velho Isso é muito massa Então na câmera normal, né? Na ativa e aplicativos que te possibilitam um controle automático Você não vai ter acesso a isso Então agora no modo manual de vídeo A gente tem A gente pode ter um controle Tipo a gente tá focando aqui em alguma coisa Vou pegar aqui uma lente minha Então se eu tô aqui Deixa eu pegar essa luz aqui também Pera aí Então beleza, ó A gente tá bem aqui Com a câmera focada E a gente quer fazer uma transição bem smooth Bem leve, né? Com relação ao vídeo É só a gente pegar e mudar aqui E a gente tem acesso a isso Olha que legal, velho Então quando a gente pega e grava isso de verdade A gente pode ter controle aqui Ele possibilita pra gente Olha que massa E a gente consegue essa transição muito legal Que realmente só quando a gente tem uma câmera profissional A gente conseguiria isso Mas agora no celular não Então se a gente vai fazendo aqui um take Mó bonitinho e tal Olha que legal essa transição de foco Vocês viram? Isso aqui é excelente, velho Isso aqui dá um up nos nossos vídeos de celular Que é realmente outro nível A gente ter um controle Sobre esse foco, beleza? E quanto mais perto aqui a gente tiver Mais fica destacado isso Quanto mais perto a gente se aproximar do objeto Mais a gente consegue desfocar lá o fundo Então, ó Aqui tá focado certinho Olha que incrível, velho Beleza? Então isso aqui é algo realmente Eu acho que vai ser a coisa que a gente mais vai usar Nesse modo Pro aqui, beleza? Que realmente vai A gente vai associar realmente uma qualidade de smush muito bom E a gente tem que associar isso com uma qualidade de vídeo bem superior E pra gente terminar aqui A gente tem o balanço de branco Que é uma coisa muito importante que eu queria falar Isso aqui é considerado uma luz fria Beleza? Se a gente mudar aqui e colocar essa outra chavinha aqui A gente tem agora uma luz quente Uma luz mais amarelada Tranquilo? Deixa eu mostrar isso aqui E filmar pra vocês Ó Isso aqui Tá sendo considerado uma luz Bem fria Tranquilo, ó Só que se a gente mudar A gente vai ter uma luz mais quente Fica mais amarelada o que ela ilumina No balanço de branco Ele foi feito pra isso A sua câmera de celular não consegue identificar o que é branco E o que não é Ela pode fazer isso de forma automática Como muitas fazem Só que você pode fazer isso também de forma anual E aí é que tá a graça Quando a sua câmera consegue identificar de fato a cor branca Cara, ela consegue identificar todos os outros espectros de cores, beleza? E aí a gente consegue ter uma fidelidade muito melhor Muito maior realmente das cores reais do ambiente Isso é muito bom pra gente não ter nenhum tipo de distorção Quando a gente vai gravar em alguma coisa Em um determinado ambiente Em algum determinado cenário Então se eu tô gravando aqui Com uma lente amarela, né? Uma luz amarela Que é considerada uma luz quente As luzes quentes Elas são medidas em Kelvin, beleza? Quanto mais Quanto menor a gente tem uma luz Mais fria ela é Então quanto mais perto do zero Mais azul ela vai ser Beleza? E ela vai ser considerada mais fria Quando a gente tá fazendo realmente Essa associação de uma luz mais quente A gente vai associar também A uma maior temperatura Então se a gente tem mais perto do zero Uma luz fria Quanto mais perto do lado 10.000 Kelvin Por exemplo A gente tem uma luz mais quente Mais puxada pro amarelo Pro alaranjado Pro vermelho Então uma luz mais fria Mais puxada pro azul Uma luz mais quente Mais ali pro vermelho Mais pro alaranjado, beleza? Mesma coisa com relação aos números Do zero até o 10.000 Do frio até o mais quente Então quando a gente pega aqui Em uma câmera normal E a gente vai medir isso A gente tem aqui No balanço de branco Quanto mais perto do zero Mais a gente tem uma cor fria Quanto mais perto do 10.000 A gente tem uma cor mais quente E aí o balanço de branco serve pra isso Se eu tenho uma luz amarela Quente Apontada pro objeto que eu quero fotografar E que eu quero filmar Eu quero identificar Qual é a cor branca de verdade E isso aqui vai me ajudar Pra não ter nenhum tipo de interferência Na coloração normal Pra eu chegar o mais perto Das cores reais Tipo do que eu tô vendo aqui agora Eu tô vendo que Esse daqui não é tão amarelo Então eu vou tentar Chegar o mais próximo Do normal que eu tô vendo aqui agora O mais próximo do normal Que eu tô vendo aqui agora É isso, beleza? Então se eu fosse fazer a mesma coisa Em 5.000 Aqui tá super adequado Pro que eu tô vendo aqui no olho humano Beleza? Esse 5.000 Kelvin Se eu for alterar aqui Pra luz mais fria Não vai ser 5.000 Kelvin Já vai tá bem azul Tá vendo? Tá vendo? Tá bem diferente do que eu tô vendo agora Eu vou precisar Aumentar aqui um pouquinho a temperatura Beleza? 5.400 Agora tá mais próximo Do que o meu olho humano Tá enxergando aqui agora E é pra isso que o balanço de branco serve Pra realmente você ter um controle Do que realmente As cores vão te proporcionar Pro diferente Pro diferente tipo de cenário Que estão acontecendo ali Na sua câmera No celular Na sua câmera profissional Tranquilo? Então a gente tende a utilizar Isso muito na área dos vídeos E isso são técnicas do videomake Que você pode aplicar No seu celular agora Que vão realmente elevar Pro nível muito superior Todos os vídeos Que você for fazer daqui pra frente Grave essas duas coisas principais Frame rate E o shutter E também o balanço de branco Use também o foco ao seu favor Como você pode fazer isso? Quando mais perto você estiver do seu celular Quanto mais perto um objeto estiver do seu celular Mais ele vai ficar em foco E o fundo vai ficar desfocado Tranquilo? O diafragma tende a fazer isso Então por exemplo Aqui no modo Pro A gente tem essa coisa aqui Muito importante Só pra gente fechar Que é na linha Galaxy Que é a abertura do diafragma Isso é incrível Então se a gente tem Bem aqui pra controle A gente tem aqui F1.5 Tá vendo bem aqui E F2.4 Isso aqui é o diafragma Isso aqui é uma das paradas Se não a parada mais genial Que a Samsung fez Com relação às câmeras celulares Porque eu nunca vi Nenhum outro celular Poder possibilitar O controle do diafragma Isso é uma parada realmente genial Então Quanto menor a gente tem um diafragma Tipo um F1.5 Por exemplo Essa lente aqui É uma 50mm F1.8 Quer dizer que em 1.8 Ela é mais clara O diafragma fica mais aberto Possibilitando mais entrada de luz E mais desfocando fundo Então se eu tenho aqui F1.8 E aqui eu tenho F1.5 É quase a mesma coisa O que que isso significa? Mais luz tá entrando Tá vendo? Porque se a gente for pro 2.4 Fica mais escura Então em F1.5 Mais luz entrando Porque o diafragma Fica mais aberto Consequentemente A gente vai ter um fundo Desfocado muito melhor Então em 1.4 A gente meio que escurece Vou até aqui Aumentar o ISO Beleza? 200 Percebam A diferença Do desfoque Lá no fundo Deixa eu focar aqui O U de certinho Aqui tá focado Aqui tá em 2.4 Beleza? E agora Vamos mudar Pra 1.5 Em 1.5 A gente tem um desfoque Muito melhor Lá do fundo Beleza? Do que em 2.4 Por que isso? Que nem eu havia falado Em 1.5 A gente tem mais luz Por causa que o diafragma Tá mais aberto Consequentemente Essa entrada de luz Possibilita também Um desfoque melhor no fundo Então se você quer gravar Algum vídeo Seja de você Fala numa câmera Queria começar um canal Etc Grave ali em 1.5 Você vai ter um diafragma Mais aberto Entrando mais luz E isso é uma coisa Muito importante Sensores celular Não captam uma luz Muito bem Então quando a gente Tem acesso a isso É uma coisa que realmente A gente pode utilizar Muito a nosso favor Então a gente grava ali Em 1.5 Que a gente vai ter Uma entrada de luz Muito legal E a gente vai ter Um desfoque melhor Quanto mais perto Você ficar do objeto Mais desfoque Vai acontecer no fundo Então traga isso Para os seus vídeos Também que vai ficar Muito legal Seja você gravando pessoas Ou seja você gravando objetos Seja um review Qualquer coisa Que você queira fazer Tranquilo? Se estiver gostando Do vídeo até aqui Não se esquece De deixar o like Para esse vídeo Alcançar mais pessoas Eu quero que realmente Muita galera Possa utilizar isso Ao seu favor E realmente Para a gente conseguir Elevar o padrão Os nossos vídeos Nosso Brasil inteiro Beleza? Muito obrigado Por assistir esse vídeo Se você tiver gostado Realmente se inscreva Aqui no canal Para não perder Mais esse tipo de vídeo Não se esquece De me seguir aqui No Instagram ArrobaRickyMoraes Eu espero de verdade Que eu tenha te ajudado Beleza? E muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o próximo Falows!